Nós precisávamos de querer estar sempre atentos às novas tendências e achámos que quando a FUPAC instituiu um campeonato nacional, um campeonato de Portugal das novas energias, este tem que ser tratado como um campeonato maior e não como uma competição menor. E nós, no problema, quando nos metemos a fazer este tipo de desafio, gostamos de estar bem e gostamos de, pelo menos, defender a forma como trabalhamos e defender a imagem dos padecedores que estão connosco e que apostam no nosso trabalho. Este projeto tem um contorno muito rápido e vou-vos contar como é que isto surgiu. O ano passado, na gala da FUPAC, que quase todos estiveram presentes, a determinada altura foi distribuído os prémios do campeonato das novas energias e eu fiquei com aquelas imagens retidas e comecei a pensar uma coisa interessante para podermos vir a fazer no ano que vem. E, na minha cabeça, comecei a tentar perceber onde é que podia encontrar um carro para fazer um projeto. Surgiu algumas ideias e, algumas semanas depois, o Edgar acabou de me convidar para almoçar para ele, fazer um desafio a mim. Foi um desafio de o acompanhar na taça do campeonato da Europa de Bajos. E eu, nesse dia, tive este desabafo com o Edgar, que andava à procura de um carro para fazer este campeonato. E ele disse-me, não, não vais procurar mais carro nenhum. Aliás, tínhamos intenção de procurar um marco. Ele disse, não, agora não vais precisar de procurar carro nenhum porque a Concilcar associa-se a esse projeto e vais poder dar com um carro para Concilcar. E mais, depois arranjou-me um em plástico, que foi um navegador. E a seguir, sai, tens lá um navegador que sabe muito destas coisas. E, portanto, agora a responsabilidade é toda a sua, porque o aviso é sempre mais. Está da vontade. Mas, porém, foi assim que surgiu e... E eu... Para a experiência do piloto. Claro. Descansar, desespera-se. Claro. Depois de juntar a tudo isto, como vocês quase todos sabem, durante este ano, tudo, de alguma forma, que ia marcar a minha passagem de 40 anos por um desporto motorizado, nas várias e diversas vertentes. E esta é só mais uma e é um desafio que eu acho que enquadra muitíssimo bem neste passar de 40 anos ligado ao desporto automóvel. E não só, está no fim, hoje, muito especial a mim e ao Rui, de sermos praticantes e participantes das competições, mas também temos fomentado uma equipa e conseguirmos continuar a fazer com que o problema exista e o problema existe para estes desafios, desafios novos e diferentes e, acima de tudo, com projetos de sustentabilidade que nós, durante muitos anos, já temos estado sempre atentos. Alguns se lembram que nós já em 2010 tivemos um projeto ambiental muito apagado no Mafra e que se manteve até 2014. E este é só mais um bocadinho que estamos a tentar colaborar no sentido de tornar o nosso planeta um bocadinho melhor. Sabemos que não vamos conseguir, sozinhos, mudar o mundo, mas se todos fizermos um bocadinho, iremos com certeza ter um futuro mais agradável, se não for para nós, pelo menos para as gerações que virão a seguir. Portanto, esta é, digamos, a história deste projeto e daí que nós quisermos juntar-vos aqui, quase todos ligados. Quero agradecer a um quarto por ter vindo, que é um também, um organizador de um rally deste século, o rally de Lisboa. O Pedro Medinas vem de Reguegos, porque Reguegos também tem um rally este ano. Aliás, é um rally que iremos encerrar. E o Paulo Almeida, que é, digamos que, o nosso mag das novas energias. Não estou a dizer mentira nenhuma. Estou o grande empolgador desta competição, que para mim não é um grande desafio. Há pouco dizia alguém que não faça a mínima ideia do que é que vou ter que fazer. O António é que vai ter que dizer o que é que eu faço e eu só vou tentar fazer o que ele vai dizer. Eu acho que vai correr bem. É só o que eu vos digo. Alguém me perguntava se nós vamos estar com atenção na classificação. Por lá que vamos. Por lá que vamos. Não íamos de outra forma, mas também sabemos as nossas limitações e, portanto, lá mais para o fim do ano, pode ser que as coisas estejam já de um bom nível, para saber se temos depois a autorização de voltar a repetir o campeonato quando venha ou não. Portanto, o campeonato, para quem não está muito por dentro disto, começou em Gaia, no fim de semana da Corrida de Laulé e nós, envolvidos no todo o terreno, não podemos estar. Portanto, iremos fazer esta competição agora em Oeiras a partir de sexta-feira, numa zona que para nós é grata, Sintra, Mafra e Meceira, portanto, é o nosso habitat. Como dizia o Doutorio Serrão, nós das quatro corridas vamos fazer, três é em casa, porque depois temos Reguentes, estamos em casa. E Lisboa, obviamente, o Rally de Lisboa também estamos em casa. E fora só temos o Rally de Provença. Portanto, Provença à Nova é a corrida seguinte, em Junho. O Rally de Lisboa em Outubro, Roberto, corrija-me se está certo. E depois, há os Açores, exatamente, há uma corrida dos Açores, mas coincido com a Baixa da Polónia e o meu patrocinador, por haver um país com ele, eu não posso ir aos Açores, não vou falar para a Polónia. Deixa-te dizer. Portanto, é esta a situação. E terminaremos em Reguentes, novamente na nossa segunda terra. No Rally também vai ser desafiante e aí já temos que estar a grande nível, portanto. Sim, já temos que estar ali a topos. Não vale a pena ir. É um objetivo, há um ponto de jantares. E portanto, é isso que eu ia referir no fim. Este programa todo, destas competições, tem uma parte que a mim me agrada muito, que é ter todas as reflexões incluídas do cocote. É uma coisa muito boa. Eu diria mesmo, no todo terreno, nos Rallys normais ou naturais, deveria de acontecer o mesmo. Devia estar tudo incluído. Para nós não nos preocuparmos muito. É um desafio que fique. É um desafio que fique. Mas já houve. Ok. E pronto, muito obrigado a todos. Eu queria pedir ao Rui para dar umas palavrinhas sobre isto em relação ao problema também. Depois vou pedir também a levar ao Rui, ao Rui, ao Rui, para falar um pouco. E queria também ouvir um palmeiro sobre o que é isto para estas pessoas perceberem que isto não é assim. Fui.